Música 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 Vai ho没有 Música Vai, Marcelo! Vai, Marcelo! É sua, Marcelo! É sua! Tá dentro do chão! Sente! Lá do pé! Sente! Lá do pé! 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 Lá do pontinha do joelho! Vai, Marcelo! Vai, Marcelo! Deixa a escurrir! Vai, Marcelo! Só para a gente, Marcelo! Só para a gente, Marcelo! E não, Marcelo, só para a gente! Por que Marcelo! Aê! ardu? Vai, Marcelo! heating! Conseguro o pessoal doounge! Aplausos 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 Gostaria de falar uma coisa na entrega dos troféus Representando a galera do Nova, a galera da nossa cana, o Chávez Por favor, Chávez E por decisão, o Mãe Por decisão, o Mãe do Júri O vencedor dessa luta é O vencedor dessa luta é